O nome para o Espírito Santo, amém? Aqui tá começando mais o Donos do Dofus, aqui é o Crack Mago, eu tô na presença dele, Vida Silva Cadelo. E aí, Vicadelo, fala tu. E aí, Bruno, não levei um solto. E aí, salve, rapaziada. Aí o Miros Máquina chegou atrasado, Miros Máquina. Mas você também nem viu o KTA, né? Você tá de meme. Bom, bora aí. Vamos começar falando sobre como é que tá a classificação da Liga de Bronze. Pra quem não sabe, esse é o nosso programa que tem a cada rodada, né? A cada término de rodada do KTA, a gente faz uma edição nova do programa. Pra acompanhar quais equipes estão bem demais no campeonato, falar um pouco sobre a rodada, mostrar alguns clipes das melhores jogadas. E é isso, você já deve estar ficando acostumado com o programa. Então, seja bem-vindo, deixe os seus comentários e bora que vamos. A gente tem aqui, começando com a Liga Bronze, Hashira, em primeiro lugar. Deixa eu compartilhar a tela, se eu não tô trolando de canela aqui, peraí. Temos Hashira, em primeiro lugar. La Melodia dos M's, em segundo. E Celeste, em terceiro. A Semper também tá em quarto. Seite, Seite, Seite se recuperou muito bem na competição, né? Seite, 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 pra quem não sabe, é o novo time dos hispânicos, né? Que era a antiga alma eterna, né? A PM, o Eric Silver e o Infa estão nessa equipe. E o Regalita, se eu não me engano, é um membro novo aí do time. Mas eles começaram muito mal, inclusive, né? Perderam os dois primeiros jogos. Mas agora se recuperaram muito bem. Então, na quinta colocação geral do campeonato. Legal que em sétimo lugar tem o Killer Espiritual com o Lycoris. Ou Lycoris, não sei como fala. A Injain, onde o Showbiz tá jogando sozinho, tá em décimo quinto também. Tá forte. Um dos times que começou aí prometendo muita coisa no começo do ano, né? E a Celeste e a Semper, né? A Semper, pra quem não sabe, é o time do The Fuse. Então, eles também estão bem demais aí. O The Fuse, o Tengue, o Tortura estão ali no top 4 ali, né, mano? E aí já é visando os playoffs. Lembrando que o campeonato ainda tá meio no começo, ainda tá antes da metade, né? E vamos ver como é que tá também a Bronze 2, né? A Liga Bronze é dividida em três. A mais importante é a primeira. E as outras brigam pra chegar na primeira. Quem tá na primeira briga pra ir pra Liga de Prata. Então, sempre que tem o letra U aqui, é que deu up. Então, esses times vieram da Liga 3 e subiram nesse momento pra 2, né? E agora teve um... Teve um... Um down. Eu acho que é quando cai, né? Ele tava na Liga 1 e, nesse caso, caiu pra Liga 2, tá ligado? Então, essas são as equipes da Liga 2. O time da Deck Vincep, que é o time dos brasileiros, faz parte dessa Liga, ó. Eles estão na 37ª colocação. Tem até agora 4 vitórias e 4 derrotas. Um aproveitamento de 50%. É um aproveitamento bom, mas pra quem almeja mais, né? Tem que dar uma melhoradinha. Eles tiveram uma derrapada, mas aparentemente já começaram a se recuperar com essa última vitória. Mas estão bem, né? Estão na Bronze 2, né? O que é muito melhor que a Bronze 3 e almejando a Bronze 1. E na Bronze 3, até onde eu sei, tem as outras equipes brasileiras, mano. Ó, Vini Viti Vici tá na 17ª colocação. É um time de brasileiros também. Tem 3 derrotas e 5 vitórias. Mas tá subindo forte, então. Aproveitamento de 50% também aqui o PVA, né? Quem mais tem aqui, velho? Eu não lembro. Warning, não sei o quê. Warning. É o time do Fireworks, se não me engano. O Fireworks com o Reneiro, eles também estão bons, mano. 32ª colocação. É isso. Essas são as 3 equipes brasileiras que a gente sabe, então... Que eu sei, né? Pelo menos. Estão participando. Tem uma da Bronze 2 e algumas da Bronze 3. Deve ter mais times brasileiros da Bronze 3 que a gente ainda não sabe quem são. Se você souber, comenta. Mas pras principais colocações tá tudo tranquilo por enquanto, né? Vicar dela. Não dá pra esperar muito, mas vamos ver esse time da Hashira. Tem muita novidade, né? É, a principal novidade é só a liderança aqui, né? Hakuzan, Haku e Racunasa. Inclusive, eu acredito que o cara tá jogando monoconta, velho. Todo mundo tem um nico muito parecido pra ser pessoas diferentes, né? E os caras do McDonald's aqui também não tô muito lembrado. Montes, Montes, Mago e Bobo. Esse cara aqui veio diretamente do chat. Diretamente do chat pra equipe do McDonald's, mano. E aí Celeste aí sempre já são um time com alguma... Até o 766, né? Já tem mais tradição aqui. Bom, vamos agora pra Liga Prata, né? A gente tem os confrontos do dia aí, ó. Half M contra Grind, Shiloh vs Rey, Horizon contra Jintoxic, Gods contra Omai, e Solary vs Lesmits. Antes de eu mostrar os resultados, vale dizer que Solary vs Lesmits foi adiada. Então, por algum motivo, os caras não fizeram a partida ainda. E vamos ver como foram as outras partidas, né? Caraco, velho! Que isso, doidão? Todo mundo empatou, Vicadelo. Todo mundo empatou? Uma vitória, uma derrota pra cada um? Tudo igual. Tudo igual, segue tudo igual, né? O ranking segue inalterado. Isso é bom pra Solary, Gods e Lesmits. Quem ganhar duas aqui, se acontecer, vai passar todo mundo com uma vitória, né? E pra quem perder também, aí é duro. Vamos ver sobre os confrontos individualmente agora. A gente acompanhou na live. Eu não lembro. Os dois jogos da Rey e o jogo da Jintoxic, é, foi isso. Beleza. O primeiro jogo de Half M contra Grind. N, Yop, Cachorro, contra Oza, Eca e Panda. Muito erosão no time de cima, né, Vicadelo? Muito erosão, mano. Quem ganhou o primeiro? O time de baixo também não ficou ruim, não. É, não ficou nada ruim, tanto é que venceu. A Grind levou com Oza, Eca e Panda, mano. É o mapa do Instagram, aquele mapa meio curto, né? E o Panda aqui realmente já pode ter pegado alguém no T1 aí e feito um estrago, né? Acho que é por isso. Mas, é isso. A gente não vai ficar especulando muito sobre cada partida que a gente não assistiu, porque não dá pra ter muita noção. Mas pelo menos fica aí o registro do draft e de como aconteceu, né? O que vocês acham que é melhor? Comenta aí, especular sobre os jogos que a gente não sabe como foi. Ou só mostrar o resultado e falar mais ou menos do que deve ter acontecido. Mas bem superficial, né? Bem breve. O segundo jogo, esse sim, deu Hall of Fame. E aí a Hall of Fame jogou com o Shedore, Caflip e o Premago. E do outro lado tinha a Eni, Sacre e Iope. Curiosamente, mano, nesse mapa aqui, a impressão minha... Não é impressão minha, velho. O Eni perdeu as duas partidas nesse mapa. Né? Será que tem alguma coisa em comum? É um mapa curto, né? É, e o Eni e o Iope, né? Os dois times que tinham Eni e Iope perderam. Por mais que fosse um mapa curto. Nas duas partidas, quem venceu foi, de fato, a equipe que teve um posicionador mais eficiente, né? A gente pode imaginar que naquele jogo, o Panda ficou... No primeiro jogo aqui, né? O Panda ficou isolando o Eni. Porque é, talvez, o boneco com pior locomoção. E na segunda partida, o Shedore fez o mesmo papel, né? O Shedore, por um mapa tão curto, Bicadelo, deve ter usado a variante de rebobinar, né? O reflexo. Ah, o que tem em comum aí nos times é o Eka Flip. É. E os dois times vencedores venceram com o Eka. Provavelmente, nessa segunda opção aqui da Hall of Fame, com certeza, esse Eka Flip era de Indy. Não tem como pensar outro, né? A não ser que seja, sei lá, um Eka de empurrão pra uma estratégia muito maluca aí de habilitar logo. O que também é possível, né? Mas, pensando a um jogo mais cadenciado, jogando contra o Eni Sacker, supõe-se num Eka de Indy. Sim. Mas é isso. Sobre os jogos de Shiloh vs. Ray. Esses aqui, a gente transmitiu. A gente transmitiu e eu acho que eu tenho aqui algum clipe desse jogo. Ai, meu Deus. Eu fechei aqui, cara. Peraí. Putz, como é que eu vou achar agora, velho? Nossa, calma aí, galera. Aí, deu um B, ó. Fechou o clipe no navegador. Fechei, mano. É Ctrl Shift T, mas aí... É, mas aí já foi uns 300. Sim. Ai, meu Deus. Ah, galera. Bom, o clipe desse jogo aqui também era legal porque era um Sacker se curando 2.000 num turno. Tá ligado? Com banho de sangue e depois libação. Isso cura 2.000 num turno, é bem forte. Mas era só isso o clipe. Era um momento legal, mas... Não sei. Não teve. É, N.A. Perdi o clipe. O Sagida tá instabã em quase todos os jogos. Nerf, please, né, velho? É, quem tá vendo sempre tem... Não insta, mas tá sempre sendo banido o Sagida. O primeiro confronto da Shiloh contra a Rey foi de Roblarge... Esse aqui foi o primeiro? Foi. Roblarge, Stimmer e Cachorro contra Annie, Oz e Uper. O time de Roblarge venceu. Erosão, né, Vicadelo? Muito erosão nesse jogo. Erosão, retirada. É. Roblarge, né? Roblarge já diz muito. Buff que não pode ser removido, erosão, retirada... Erosão em área, né? Mas foi um jogo muito, muito, muito equilibrado. A Rey quase venceu em alguns momentos. Deu muito dano nos caras, mesmo com erosão, foi uma partida muito longa. Ficou muito por... Em alguns momentos ficava muito em algum detalhe pra Rey vencer. Mas outra coisa que jogou muito a favor da Shiloh é que o Stimmer nesse jogo, ele usou o Batiscafo, que é a torre que dá escudo. Um pouco de cura e dois pontos de ação, quando você dá primeiros socorros. E o principal fator, né, um dos principais, além de toda a erosão que tinha no Roblarge e no Killorf, o Stimmer tava de suporte, era que o Stimmer usou... Sobretensão. Sobretensão, Vicadelo? Ele upa a torre pro level 3 e mata ela no fim do turno. Exato. Tipo, ele consegue jogar com duas torres do level 3 por um turno. Então, ou a Metista fez a boa, trouxe o clipe do Sacker, obrigado. É muito bom, porque o Stimmer colocava a Guardiã, ele já tava com o Batiscafo no level 3, colocava uma Guardiã no level 1, dava a sobretensão dessa Guardiã, ela também chegava no level 3, ele dava um primeiro socorro dos caras, tipo, curando 1.600 de vida, chegou a curar uma hora, ele cura 1.600 de um aliado, dá 400 pontos de escudo e 2 pontos de ação. É tipo, absurdo. Ele fez isso umas duas ou três vezes ao decorrer da partida, foi muito legal, foi um jogo muito equilibrado, mas a erosão acabou cantando aí mais alto pro time da Shiloh, né? Ninguém consegue alterar a erosão. E aí no segundo jogo, a gente tem... Ué, esse do Sacker aí foi em que jogo, mano? DGT... Ah, é contra a Fonda Eves, mano. Perfeito. O clipe do Sacker é contra a Fonda Eves, não é na Shiloh e na Rey. O segundo jogo, já mudou de lado o Roblard, né? Então o Roblard agora foi pro Rey, Roblard, Osamodas e Yop, enfrentaram Eni, Shellor e Killorf. Também foi um jogo bem equilibrado, dessa vez as duas equipes tinham erosão, tinha sustain, tinha retirada, né? Retirada inclusive era maior pro time da Shiloh do que pro da Rey. Mas o Roblard continua fazendo um peso de winrate muito alto, ele ganha muitas partidas, é um personagem muito completo e nesse jogo... Eu não sei por que os caras não banham Roblard. É, porque eu também não... é difícil, não dá pra entender muito bem, né? É que, por exemplo, a Rey começou tirando Feca e aí a Shiloh quis manter o Eni e o Rob, né? Pra garantir que ia pegar um dos dois, porque pode ver que eles queimam o primeiro banimento, né? Eles baniram o Zob ali, completamente aleatório, né? E aconteceu nesse draft também duas coisas muito incomuns, mano. O primeiro que é jogar Roblard com Oza, não é tão comum, mas é um pouco mais comum do que deixar passar Eni com Shellor. Eni com Shellor é quase inviável no KTA 4, você quase não vê, né? É muito difícil. Muito forte. E eu diria que Eni e Shellor tem uma probabilidade muito alta de vencer em praticamente todo e qualquer confronto, menos quando você pega o Roblard, né? O Roblard às vezes, ainda mais pra um mapa curto como esse, acaba ficando bem difícil. E aí nessa segunda partida deu Rey, a Rey venceu o jogo, mas também foi mais um jogo muito, muito, muito equilibrado, foi bem legal. O Shellor também tava usando Reflexo, que é a magia que volta alguém pra onde a pessoa começou o turno no turno anterior. Jogou muito bem, ele tava de agilidade, se eu não me engano. Não, ele tava de retirada PA, zerando os PA do Yop toda hora, era isso. Mas enfim, o Yop era de empurrão também, outro diferencial pra esse jogo, se eu não estiver ficando maluco, mas pode ser que eu esteja. Agora pode ser que eu tenha confundido tudo, eu não lembro mais. Mas foi isso, foi um bom jogo também. Mas eu acho que não, o Yop era empurrão mesmo, teve dois jogos de Yop empurrão hoje e esse foi um deles. E a Rey ganhou, foi bem da hora. Seguindo, Horizon vs Jim Toxic. Esse daqui a gente só assistiu um dos jogos, e não foi o primeiro, ou foi? Não, foi o primeiro, a gente não assistiu o segundo. A gente viu esse jogo aqui com o Shellor, Steamer e Panda vs Yop, Yop e Hélio. E se não me engano tem um clipe desse? Não, não tem. Mas foi também um jogo muito, muito bom. Obrigado. Nesse daí o Steamer tava com... era o Steamer de crítico, né? Era o Steamer de crítico e o Panda de cura. E o Shellor de retirada. É o Infinity Air, né? É, isso. Foi nessa que o Infinity ficava zerando os PAs do Yop. Então no anterior ali, o Shadow tava de age, se eu não me engano. Isso, Yop tava empurrão. É, nas duas Yop tava empurrão. Se eu não me engano. Foi um jogo bom também. O Panda e o Hélio, a iniciativa acabou fazendo bastante diferença, né? E foi bem da hora, mano. O Steamer de dano crítico batia muito. Nesse jogo teve uma coisa muito legal também, que era o Enidagintoxic usando o Ferro da Tirania. Que é um cinto que quando ele termina próximo ao aliado, ele puxa esse aliado pro corpo a corpo dele. Até duas casas de distância, ele puxa no corpo a corpo. Qualquer alvo, né? Oi? Desculpa. Qualquer alvo. É, qualquer alvo. Inimigos também. E aí, como isso acontecia com frequência, o Enidagintoxic sempre ficava próximo ao Panda. E nos turnos que o Panda não tava estabilizado e com o Steamer no colo, que tava sendo o foco dos caras no começo do jogo. Inclusive eles começaram muito bem, mas depois o Panda começou fazendo umas misplays também, se recuperou. Também teve uma misplayzinha do Hélio ali. Só que aí o Enidagintoxic sempre puxava o Panda pra perto dele, derrubando o Steamer no colo do próprio Panda. Só que mesmo assim, o time de Panda e Steamer conseguiu se recuperar ao longo da partida e conseguiram a vitória. O Scheller, enfim, se jogou muito posicionando e tirando os pés do Yop. O Steamer batia demais, ele tava de perfuradora, conjunto de dano crítico, né? Então, satia nos quatro folhas, desculpa. E era muito dano, mano. Varinha Torquellone e tudo. Então, eles focaram... Quem que eles focaram? O Hélio, eu acho, não foi? O Hélio ou o Enid? Foi um dos dois. Foi o Hélio. E foi um jogão, mano. Foi um jogão bem divertido. E eu assisti também essa daqui. Foi muito divertida. O segundo confronto, esse a gente não viu porque não deu pra gravar, né? Buenas noches, bienvenidos amigos, saludos. Tava chegando a rapaziada aqui no chat ao vivo, né, mano? Pra quem não sabe, a gente grava tudo isso na Twitch. Então, vem assistir ao vivo também pra trocar uma ideia e participar da live, mano. O segundo jogo. Jintox que foi de Xelor, Zobal e Yop. E a Horizon foi de Eni, Sackler e Killorf. E curiosamente, dessa vez, quem tava a Geni perdeu, né? Aconteceu a mesma coisa, Vic, aqui. Os dois times de Geni perderam. Tá virando uma constância aqui na Liga de Prata, hein? É, será que ele não tá mais tão bom assim no KTA? Não tá tão meta? É, mano. E a mobilidade do Xelor também contra o Eni nas duas partidas, né? Provavelmente, quem jogou agora de reflexo deve ter sido a Jintox, que fez com o time da Horizon o que a Horizon fez com eles no primeiro confronto. O Eni é muito previsível? Tem esse ponto, né? Mas, enfim, eram dois times muito sustento. O time da Horizon também tá um excelente draft pra eles, né? Erosão, sustento, retirada. Absurdo, né? Sim. Mas o problema maior aqui é que, por exemplo, o único que remove é o Eni, né? E você jogar sem remoção contra o Zob, velho, é muito complicado. Até porque tem o Zob e o Yop dando escudo agora, né? Mas, em contrapartida, tem a erosão do Killorf, né? Pegando isso que todo Zob aí na inteira. Exato. É preciso ser um bom Schellor, né? O que não é fácil. É, né, mano? E o Eni basta dar poder PM e o Schellor não. Tem todos esses detalhes, né, velho? Próximo confronto também teve um empate entre o Gods e o Mai. Vamos ver como é que foram as partidas. Esse a gente também não acompanhou. Mas uma coisa é certeza, hein, Vicky? Esse mapa aqui do mapa 28 do KTA é um mapa que tem muita presença de Eni e Schellor, hein? Caraca, moleque. Os caras deixam passar, né? É, é curioso que tá todo mundo dando um instabando feca nesse mapa aqui, né? É que também é difícil, né? É um mapa curto, o grifo de cegueira é bem forte nele. O grifo de cegueira é de gravidade pra um mapa com esse tamanho, né? Acaba tornando as coisas muito difíceis. Bom, nesse jogo... Deixa eu ver quem ganhou o primeiro. O primeiro jogo ganhou o time do Schellor, perdeu o Eni. E o segundo jogo, o time do Schellor perde. Ok. Mas aí tem um... Nossa, o segundo jogo é insano ali. Vou mostrar o draft daqui a pouco. Ó, o primeiro jogo, então, o time de Schellor ganha com o Schellor, Oz e Yop enfrentando Panda, Eni e Uper. É meio óbvio também, né, mano? Panda, Eni e Uper, cadê o dano do time? Né? Foi pro chapéu. Enquanto do outro lado você tem três bonecos que sozinhos vão bater pra caralho, né, Vick? É foda. É. O Uper até que dá um dano legal, mas... É, mas sozinho é muito duro, né? Mas é, é duro, né? Ainda mais sem erosão. Não é igual o time do Steamer, que era Panda, Steamer e o Schellor de retirada. Sim. E o Steamer bate muito. É, o Steamer ainda tem o auxílio da torre, querendo ou não, é um dano que vem de fora, né? E o curioso também, mano, é que... Será que todo mundo que jogou de dano, o Schellorzada deve ter dado uma... Deve ter ido de suporte, talvez. Ou o Oza foi de fogo, né? Agora eu imagino que esse Uper deve ter ido de sobrecarga rúnica e propagação por causa das invoques do Oza. É, pra tentar uma sobrecarga às brabas aí. Deve ter sido um bom jogo, mas não deu pro Jakes. Só que aí, na segunda partida, tudo muda e olha também o que passa pro Jakes, né, mano? Feca, Sagda e Sacre, cara. Tem como morrer com isso daí, velho? Pior que tem, né, Bicadelo? Às vezes morre. Às vezes morre, mas é um auto-inzinho. Brabo. E do outro lado, Schellor, Pan e Iope. Também não tava ruim, não, né? Schellor, Pan e Iope é um time bem forte, é muito dano. A Gods, por mais que tenha deixado passar Feca e Sagda pra Umai, pegou Schellor e Panda pra dar um help nesse Iope aí. O Schellor também pode ter jogado de dano. Só que o que deve ter acontecido aqui era a retirada de PM do Sagda, né? Nem deve ter sido de PA. Aí dá uma bela atrapalhada, porque o Panda sem PM é um corno sem chifre, né, velho? É difícil. Schellor também sem PM é bem difícil. Por mais que o mapa seja curto, né? E... Eu não entendi por que a Gods pegou o Feca logo depois da Umai pegar o... Aliás, por que a Gods pegou o Schellor logo depois da Umai pegar o Feca. Difícil, né, mano? Ah, é bem difícil. Mas é que também já tava fora o Enio Hope, né? É quem sobra do Meta. O steamerzinho seria bom contra o Feca, removendo com o Sonar. Mas... Sempre tem essa possibilidade. Mas... É, realmente, o steamerzinho cairia bem na partida. Mas às vezes os caras têm medo de também arriscar muito, né? Sei lá. Sim. Mas... É. E aí os jogos entre Soler e Lesmids ainda não aconteceram. Eles serão remarcados. Se eu conseguir streamar, né? A gente vai ter no canal em breve. Se não, depois a gente só vê os resultados. Então vamos ver como é que ficou a classificação da Liga de Prata. Parcialmente, já que faltam duas equipes jogarem, né? Opa! Escuta aí, ó. Algo de errado não está certo. Horas de live e eu ainda não vi o mago passando o turno com 10 PA. E aí, Luciraldo? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo recebe. Boa sorte nos sorteios desse mês. E é nóis, mano. É, o Luciraldo já deu o dali. A gente jogou aí... Já estamos no live há umas 8 horas. 10, talvez. Ou as 8, eu acho. E ainda não joguei, né? Foi só KTA por enquanto. Joguei uns o V1 ali só. Curiosamente, mano. Lembra aquele primeiro jogo da Omai com a Ray? Tinha sido remarcado, não sei o quê? Parece que o Jakes não pôde jogar de novo e deu F, né, mano? Deu... Que era o F mesmo, mano? F de quê? F de... Mano, F de não jogou, mano. F de não vence. F de press F. É, press F to respect a Omai, velho. Acho que o Jakes também perdeu um pouco a motivação pra continuar no KTA, velho. Jogar sozinho também deve ser meio chato, né, mano? Enfim. F de falta? F de falta. For Fight. For Fate. For Fate. Boa. Bom, foi isso. Perdeu de W.O. Mas... A classificação parcial. A Grind está em primeiro lugar. Jim Toxic em segundo. Gods em terceiro. Horizon em quarto. Lembrando que Solary e Lesmids ainda não jogaram. Mas a situação da Solary também é uma das melhores. Eles perderam duas e ganharam duas. A Lesmids ganhou apenas uma por enquanto. Então a Solary tem a oportunidade aí de ganhar dois jogos e subir lá pra ponta da tabela. Se ganhar da Lesmids. Mas a Lesmids é um excelente time, velho. É um excelente time. Se não está numa boa fase. É. Não está no seu melhor momento, mano. Mas vale dizer também que a Lesmids acabou de chegar na Liga Prata, né? Eles também vieram da Bronze junto com a Solary. E é isso. Bom, bora pra Liga de Ouro. Confrontos da Liga Dourada. Confrontos do dia. Squad vs. Sonium. Espo vs. Rafael. From the Ebbz vs. Blonson. E Polia vs. Esther, né? Mano, rolou um clássico que não acontecia há muito tempo, né? From the Ebbz e Blonson. Lembrando que no ano passado, as quatro melhores equipes do ano, no final do ano, foram Solary, Emperor, Blonson e From the Ebbz, né? Então, esse confronto aí seria do terceiro e quarto melhores times do ano passado. Então... E é, querendo ou não, o confronto do atual campeão também, né? A From the Ebbz é a atual campeã da Liga de Ouro. E a Blonson acabou de voltar pra Liga de Ouro porque ele estava numa Liga de Prata. Vamos dar um F5 aqui pra ver como é que foram os resultados. Caraca, Vicadelo! Explica isso pra nós, mano. O dia do empate, né? O que que é isso? O dia do empate na Liga de Ouro? Mano, eu acredito muito agora que Solary e Lesmitz tem que empatar lá, velho. Pra seguir essa hegemonia dos empates aí, mano. O jogo dos Maria, velho. Começou no empate surpreendente da Sonium pra Squad. E esse empate aqui, velho, né? Essa derrota aqui que eles tiveram pra Sonium vai ser uma derrota bem amarga. Porque a Sonium não vem bem na competição. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas vamos ver como é que foram os jogos, né? Quem venceu o primeiro jogo foi a Squad. Quem venceu o segundo foi a Sonium. Curiosamente, Vicadelo, o primeiro confronto, a Squad tinha a Schellor e a Sonium tinha Eni. E a Squad vence com o Schellor. Mas também olha o time, né? Schellor é no IOP, cara. É um dos meus times favoritos, né, velho? Não dá, é muito dano no DR com o Schellor retirando a pin enquanto bate. É, velho. E provavelmente deve ter sido isso que aconteceu, né? E ainda teve o IOP ali. O IOP ainda dando suporte agora, quando precisa e tal. Dando vida, dando erosão, né? Tinha muito completo da Squad. E o outro lado também não tava muito ruim. Acho que os caras foram até bem de colocar um Zran ali pra tentar dar uma atrapalhada, mas é difícil, né? E o Heliotrope, por último, pra tentar dar uma mesclada aí, dar uma escondida, né? Vale dizer também que a Sonium é o time do José, aquele cara que sempre tenta blitz de Zran. Então pode ser que eles tenham tentado também e falharam, né, Vic? Ah, Jesus. É, Jesus não, José. Não, com treino não dá pra tentar blitz. Ah, então. Se tentou foi, foi tipo free win, tá ligado? Esse é PVM pra Squad, mas não sei se eles tentaram. Então, pensando estrategicamente, o Israel poderia até atrapalhar um pouco os caras ali. Então eu realmente não sei. Mas curioso é que no segundo confronto, olha isso. Salve, Dave. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. No segundo confronto, aconteceu o oposto. Schellor e Enu venceram e Eni e Iop. Nesse caso, só o Eni, né? Porque no primeiro confronto, o Iop tava no time do Schellor. Mas basicamente o mesmo time revertido ali, ó, trouxe a vitória pra Sonium ficar dela. Schellor e Enu e Zobal. É, o Schellor e Enu é muito forte. É, e o Zobal com certeza jogou de A, dando picada, né? Tirando PA. E com certeza não, mas a probabilidade é alta, né? Deve ter jogado de A pra aproveitar o veneno do Enu. E aí a Squad perdeu com o X bem forte também, né, mano? Eni e Iop e o Super Mago, cara, é muito dano, muito suporte, muito buff. Mas esse realmente é um mapa muito difícil pra você conseguir bons resultados com a Eni e Ripsa, né? É um mapa muito grande. É um mapa muito grande. Ainda mais contra a Schellor. É, então. E aí isso já diz muita coisa, mas bom pra Sonium que vai se reativando aí no campeonato. E uma derrota muito dura pra Squad, porque a Sonium é uma das piores equipes atualmente na competição, imagina. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar o placar geral pra ver o ranking, né? Pra vocês verem como é que tá. Teve também confronto entre Espo e Rafael. A Rafael venceu a primeira e a Espo venceu a segunda. Então vamos ver esse jogo aqui. Curioso, né? Porque dessa vez teve um Eni ganhando do Schellor, Bicadelo. Nesse mapa é uma coisa surpreendente. Porém o Saj, né? É, Saj, né, velho? Saj, Denis, Zobal, né, mano? Contra Schellor, Iop e Sacrier. Esse jogo aqui deve ter encaminhado até o momento que tudo se embolou. E aí já era, né? O Saj também deve ter tirado muito PM dos caras, né? Não tem jeito. Tira muito PM. Tem um controle de jogo muito grande. Cura do Eni, suporte. Ponto de movimento extra pra todo mundo com o Zobal, né? O Zobal consegue bufar os PM nos caras. O Saj, daí, o Eni também. Então é papo de 10 PM. Aí fácil em quem quiser botar, né, Vick? Fácil, fácil. O Zob dá 2 PM e o Eni também, tá ligado? Só que com os buffs de Zob e Eni já são 4 PMs extra. Ainda com os 3 extras da Inflável, são 7 PMs que você pode dar pra um cara que já tem 6 de base. Então é bem absurdo. O Zobal acumula, né? Então se der 2 turnos, acumula 4. Nossa. Então beleza. Chega em 9 PMs bufados. É, sem condições. Então também não deve ter sido um jogo tão difícil pra Rafael ganhar, não. Só que aí na sequência, aí a Rafael quis pegar o Schellor, Iop e o Permago. E a Espo... Olha aí, Vickadelo. Você que sugeriu a primeira escolha, Stimmer, olha ela aí, ó. É, fala dela. Stimmer é com a Flip Sacra. Os caras também são completamente bitolados de deixar isso passar, hein, mano? Nossa, muito forte. É muito sustento, velho. Muito sustento, tá maluco? É muito forte, é ridículo de forte. Muito forte, muito forte. E aí, do mesmo jeito que o primeiro jogo aparentemente pode ter sido fácil pra Rafael, o segundo tem a mesma sensação a favor da Espo. Devem ter sido jogos bem legais de assistir, porque, né, são jogos que aconteceram de fato, sem muita ensebação, caiu eu. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre From the Abyss e Blonson. Esses vídeos estão no canal, já tá postado. Pra você que não viu e quiser assistir, tá aí na playlist, é só voltar aí. Deixa eu abrir na ordem certa aqui, porque abriu errado. A From the Abyss perdeu o primeiro jogo, o que começou a ficar um pouco preocupante, mas, para nossa alegria, eles se recuperaram no segundo. No primeiro jogo, a From the Abyss foi com Eniripsa, Ikaflip e Enutrof, e a Blonson pegou Feca, Oza, Modas e Krah. Curiosamente também, né, o primeiro banimento dessa vez aqui foi da From the Abyss, e eles não baniram Feca, Vicadelo. Resultou no Feca sendo jogado. Sim, mas esse mapa representava muitos perigos. Não sei. Cara, foi um jogo onde o Krah do Piu Cartu, né, a gente também tem que falar, pra quem não tá habituado a ver a Blonson, né, essa equipe acabou de voltar pra Liga de Ouro. Ela terminou ano passado com uma terceira melhor equipe do mundo, né, no quesito de pontuação. Eu vou mostrar aqui a composição dessa equipe, porque é a primeira vez que a gente tá com mais foco pra eles. E o Piu Cartu é o capitão do time, ele joga principalmente de Krah, ele é um dos melhores Krahs do mundo. O time dele já vem seguindo junto há muito tempo, é o Piu Cartu, o Akder e o Overhull. E o outro integrante era o Amazing, mas ele saiu para a entrada do Twips, que é o main Sheller, jogava lá na Injarn, muito bom de Sheller. E, enfim. E aí o Piu Cartu, que é main Krah, jogou o primeiro jogo num mapa completamente aberto, como esse de Krah, o famoso Krah Tirânica, velho. E funcionou muito bem. O Feca de Chance, Vicadelo, o Feca de Chance da Blonson. É, imagina aí. O Oza de Inti dando aquela cura. Não, não, acho que o Oza era até Diage, era um Oza de Age e alguma coisa, né? O Diage empurra também, é muito bom os Tofus com o Bombay. É, era Diage e Terra, o Oza, isso mesmo. E o Krahzão, nervoso, de Tirânica, né? Que é... Ainda funciona bem. E aí a From Debson, mano, até tentou, fez o que estava ao seu alcance, mas não foi suficiente. Eles quase chegaram a matar o Krah em alguns momentos, ele chegou a ficar com menos de mil de vidas, se eu não me engano, mas não foi suficiente pra matá-lo, e aí não teve jeito, mano. Não teve jeito. Tem uma jogada pra gente ver, inclusive. Eu não sei se é desse jogo ou é do outro. Hoje é as 16, deixa eu ver uma coisa. Não, isso aqui é de Polia vs. Zester, né? É que a gente vai chegar lá, esse clipe aqui, calma aí. Agora vamos falar da From Debson, da Polia vem daqui a pouco. O segundo jogo da From Debson já mudou um pouco de figura, né? Aí teve a Blonson jogando com o Romblarge, Heliotrope e Isobal, curiosamente baniram o Schellor primeiro, e de novo a From Debson baniu, aliás, baniram o Feca primeiro, e a From Debson de novo baniu primeiro o Schellor, né? Curioso, porque a From Debson também joga de Schellor, né? Mas esse mapa é muito forte. A jogadia de levar principalmente. É, mano. E aí rolou um Osasad, né, mano? Osasad e Krah. Como vocês viram, o Krah mandou muito bem a favor da Blonson, e dessa vez, teve o Krahzinho. Só que era um Krah completamente diferente, né? O Krah jogou de entrave aqui, então era um Krah de retirada. O Krah da Blonson jogou de dano no outro jogo, e nesse caso, quem jogou de Krah foi o Astolfo. Ele joga muito bem de Krah, foi uma surpresa também, eu não sabia que ele jogava de Krah. Jogou muito bem. Tirou o pé dos caras todo o tempo, o tempo todo. Sajidazão, vocês já sabem. E o G do Abismo é o G do Abismo, né, velho? Deixa eu mostrar aqui o que faz o G do Abismo, velho. A gente tem um pequeno clipe desse momento aqui. Lá pro final do jogo, vamos botar aqui o clipe. E deixa eu colocar na tela pra dar o react. Olha como veio o G do Abismo, mano. Quase morreu, mano. Mas agora, o G tem que matar o Zobal. Não tem nem escolha, né? E ele já vai entrando no modo Oza pra correr, né, bem jogado. Botou ainda o Roblox pra apanhar junto pelo Tofu Dourado, e lá vem a picada motivante, né? Se tiver, vai dar o Dali. Hey Driggle, muito obrigado pelos seis meses, meu amigo, obrigado pelo carinho. A Blonso já vai mandando GG. Boa sorte aí, Rodrigão, nos sorteios desse mês. Tamo junto e é nóis, meu querido. Muito obrigado, velho. O Tofu Dourado já ativa ali a depenagem, vai batendo nos dois caras. Finalizou o Zobal, bateu muito no Roblox. Olha aí. Clipa isso daí, velho. Esse é o Roblox. Esse é o melhor Oza do mundo. Double kill do G do G do Abismo, né, velho? E ele mostra por que ele é o melhor do mundo. Não tem jeito, cara. E aí os caras já quinta o jogo a cava, mano. Foi um excelente turno do Jean. Outra observação que eu já esqueci de fazer é que pra esse jogo aqui, cara, o Roblox da Blonson jogou de dano o Vicadelo. E aí eu acho que isso foi também um pouco de tiro no pé. Você pegar o melhor boneco do Entrave pra jogar de dano, de terra ainda, tipo, meio nada a ver. Faltou ele aplicar erosão em alguns momentos, não conseguiu jogar por essa forma. A estratégia era boa. Eles quase militaram o Jean nesse momento ali. Não militaram, mas ele quase matou com o Roblox o Oza do Jean. Mas é muito difícil você jogar contra o Jean do Abismo de Hobbit querendo manter as bombas vivas porque... Ainda mais quando ele tá jogando de age, porque bate em ar e tal. E aí mata mesmo as bombas, não tem jeito. E aí a Frondebs conseguiu um empate aí de 1x1 com a Blonson. O último confronto do dia acabou ficando entre Polia versus Essena. E vamos ver como é que foram os confrontos. Mas o primeiro confronto ficou pra Essena e o segundo pra Polia. Nesse primeiro a gente tem um clipe pra ver também. Ficou bem da hora. O clipe do José, né, velho? Obrigado, inclusive, a todo mundo que fez os clipes, né, mano? Muito obrigado. Obrigado a galera que faz os clipes. Esse aqui quem fez foi o Gordão. O da Frondebs, mano. Deixa eu ver quem foi que fez pra agradecer. Eu falei que agradeceria. Quase morreu, mano. Mas agora teve o Heron, mas teve umas duas ou três pessoas que fizeram. Acho que o José também clipou esse daqui pra nós. E obrigado, galera. Obrigado. Você que tá vendo pelo YouTube, né, velho? E você que tá vendo ao vivo também. Quiser fazer os clipes durante as transmissões pra gente usar no tono do Dolphus. Eu agradeço. E é isso, mano. E aí o primeiro confronto de Polia e Essena. Deu Essena. O time da Polia tinha Enisra e Panda. E aí fica naquele negócio, né? A Essena jogou com Osamoda, Zeca Flip e Heliotrop. O Heliotrop jogava muito bem porque ele ficou isolando os caras a todo momento. A Polia foi bem no jogo, né? O Isra veio de Pre-Tech Invisível. Depois ele usou Invisibilidade. Então não tava de bruma. Era um Isra de combo. Ele conseguiu combar em duas oportunidades nessa partida. Não foram os combos ideais. O primeiro porque foi o combo ideal. Porém, o Reca Flip deu sorte no Oza, que foi o cara que foi combado. Então, ainda mesmo de sorte, o Oza tomou uns 40% de dano da vida máxima dele. Se não tivesse de sorte, teria morrido, provavelmente. E na segunda vez que o Isra comba, ele faz um combo de um turno, estourando assim. Porque alguém, se eu não me engano foi o Helio, também estragou o combo dele momentos antes. Então ele acabou perdendo os combos. Mas esse jogo foi muito legal, cara. Porque olha o quanto o Isra foi isolado. E esse jogo foi de muito isolamento. Toda hora o Heliotrop isolava um. Jogou muito o Helio. Da extra, cada vez mais difícil. A Polia, mano. Colocou o portal muito longe. Vai isolar o Isra, velho. Real. A Polia deu bobeira também, porque nunca tampava aquele portal lá embaixo. Vai, isolou o Isra pra cá. O que tá jogando o DGT também, velho. Não tá escrito, hein, mano. Não é uma jogada nada absurda, né? Nada de outro mundo. Mas isso é meio pra retratar como é que foi o jogo. Sempre o DGT isolava alguém. Ele isolou o Eni por umas duas ou três vezes. O Isra é umas duas. O Panda também foi isolado em algum momento. Então, isso é um resumo da partida pra mostrar como é que ela aconteceu na íntegra, né? Foi bem forte também. E aí, o último confronto acabou ficando de novo entre os dois. Só que dessa vez, a Polia levou a melhor, né? Teve um FECA contra a Scheller e o Scheller conseguiu ganhar o FECA, Vicadão. Você acredita? Acredito. Difícil de acontecer. O Scheller contra o FECA, eu acredito muito. Agora, o Scheller contra o FECA e SAD. É, mano. Aí, é um pouquinho mais difícil de acreditar. E SACRE, né, velho? Olha o sustento desse time da Esther, né? Só que aí, a gente entra naqueles méritos de melhores jogadores do mundo com as suas melhores classes, né? Na Polia, o capitão da Polia é o Xangai. Hoje, inclusive, o Xangai jogou sozinho. O Xad foi a nova contratação da equipe, mas hoje ele não participou das partidas. Não sei porquê. O Xangai jogou os dois jogos sozinhos. E o Xangai, ele é um dos poucos caras que joga monoconta, né, em algumas situações aí na Liga Ouro. Ele joga sozinho. E ele é muito bom, mano, em algumas situações, né? Agora, ele tem tentado encontrar um parceiro. Na última temporada, esse parceiro foi o Silverdrags. Foram muito bem. Eles perderam na semifinal do campeonato. E dessa vez, quem tá sendo parceiro dele é o Chet. Eles também estão muito bem na competição. Só que ele é meio Krah, velho. E esse cara joga muito de Krah. Ele é tão bom quanto o Pio Cartu. O Krah, inclusive, é um pouco difícil de eu dizer quem é melhor de Krah. Eu diria que, jogando de maneira ofensiva, o Pio Cartu, ele se destaca mais. Porque ele joga com o Krah pra causar dano. O Xangai é completamente estratégico. Ele sempre joga com o Krah de escuridão anerrais. Jogando full retirada de PA, de PM, posicionamento, enfim. O jogo do Xangai me agrada mais. Porque é muito mais tático. Mas o Pio Cartu também domina muito a classe, velho. Ele é muito bom. Então, é difícil de escolher um só como, sei lá, o melhor Krah. Até porque esse bagulho de melhor tal é mais a coisa que a gente fala pra ter uma graça. Porque, querendo ou não, quando você chega numa determinada... Sei lá, tirando o Ard, que é o melhor Hélio. Quando você chega em determinada... Como a gente pode dizer isso, Ricardo? Quando você chega no ápice da sua classe. O domínio, né? Quando você consegue um domínio da classe, cara, você já enxerga tudo. E aí tem pessoas que acabam enxergando, além da própria classe, o que acaba tornando isso muito diferencial. Porque você dominar uma classe é muito fácil. Agora, o problema maior é quando você tem que ter a visão de jogo completamente diferente. Imaginar todas as possibilidades. Qual vai ser a melhor possibilidade pro seu time. E é isso que torna alguns jogadores grandes mestres, tá ligado? E aí esses caras aí que a gente costuma citar de vez em quando, tipo... O Oza do Jean, o Ard de Hélio, os Kras do Xangai e do Pilkartu, o Saker do Overhue, né? Do Overhue? Não? Caralho? É, do Overhue. Esqueci o Saker. É, acho que é o Overhue. É, o Overhue, pô. Acaba sendo um pouco diferente dos demais, né, mano? Mas, enfim. E o Shadow gostou, eu não posso esquecer, pelo amor de Deus. Mas, enfim, tá aí, então. O segundo jogo, mano, os caras da Estranha conseguiram perder com o dueto de Fekha Sajda, ainda acompanhados pelo Saker, porque o Krah mandou no jogo, velho. Foi de longe o melhor jogador, jogou muito. O Shadow e o Oza também foram muito bem na partida. Mas, até porque os três são a mesma pessoa. Mas o que ele fez de Krah foi absurdo. O Xangai é brabo. E... Foi bem bacana. Acho que tem algum clipe desse também, velho. Tem um clipe aqui que eu não lembro de qual jogo é. Vamos ver. O Saker tá com 1.117 dívida. É, justamente. Oito pontos de ação, sete de movimento, mas ele vai ser... É, o do Saker se curando 2.000. Olha isso. Esse cara tá acabando com os pés dos caras? Tá, tá tentando, velho. Mano, foi mais de 2.000 ainda. Nossa, mas o que se curou no banho de sangue agora não tá escrito. Ele se curou 2.500. Ele curou mais vida do que ele tinha vivo, do que ele tinha pra ser curado, velho. Ele curou 500 no primeiro golpe, depois mais 1.250 no segundo e 856 com alibação. Então, meu Deus, né, mano? E mesmo assim perdeu, tá ligado? O mais curioso é isso. E mesmo assim ele perdeu, pra vocês verem o quanto o Kras se desdobrou pra jogar bem nesse jogo, cara. Foi um jogo bem da hora, Vicadelo. Esse jogo aí foi bem da hora. E eu acho que é isso, né, mano? Algumas considerações a serem feitas. E aí, chat? É isso, né, mano? É isso. Acho que é isso. Esse foi... Como ficou no final o placar? Ah, o placar, Vicadelo. O placar, né, mano? Ele é importante, né, velho? O placar é importante. Vamos ver quem tá na liderança. Olha aí. Os caras seguem robôs, né, mano? Mas conseguiram sua primeira derrota só hoje, cara. E aí o mérito da ESPO é muito grande, né? A ESPO que conseguiu uma vitória pra cima da Rafael, velho. E a lanterninha. É, e como eu falei, aquela derrota da Squad, eu não falei que a derrota da Squad ia custar caro, mano? Olha isso. Eles perderam pra Sonio, que conseguiu apenas a sua primeira vitória agora. Tá ligado? Então, você perder pra um time que perdeu pra todo mundo, é muito ruim, cara. É muito ruim. Qualquer critério de desempate, você é colocado lá no chão. Então, a Squad tem que tomar cuidado aí pro futuro. A From Debs também, pelo amor de Deus, tá em penúltimo, mano. Com apenas duas vitórias até agora, em seis jogos disputados. Tá difícil pros caras. Eu espero que, mano, aparentemente aí eu nem sei... Bom, vamos ver. Faltam quantas rodadas? Uma? Não, dá pra recuperar. É, tem quatro rodadas. Dá pra recuperar. Vamos ver qual vai ser a próxima rodada também, né, Vicadelo? Vamos ver quais serão os próximos jogos, né, mano? Vamos lá, ó. Calendário. Nós nem falamos tanto da porra do placar também, né? Pera aí. Ó, primeiro lugar é a Rafaio. Segundo lugar é a Squad. Terceiro é a Espo. E em quarto é a Blonson. A Blonson aí, ó. Os caras voltaram mesmo, filho. Mas aí também, isso marca algumas coisas muito importantes, tá? A From Debs venceu a Blonson. Isso é muito bom, porque a Blonson tá lá no topo da tabela. Então, conseguir vitórias contra os times que estão no topo é a mesma coisa do que quando você perde pros times que estão no final, só que de maneira reversa, né? Então é muito bom conseguir ganhar de quem tá lá em cima. Tipo, por exemplo, pra Sônio, essa vitória em cima da Squad é fenomenal, tá ligado? E... E é isso. Aí tá na Meiuca aqui empatados em quarto lugar, né? Blonson, Polia e Esterna. Aí em sétimo a gente tem a From Debs e em oitavo a Sônio. Então, esse é o placar geral. Ainda faltam seis rodadas. E vamos ver quais serão os próximos confrontos, então, pra terminar. Próximo confronto vai ser dia 31. Dia da festa da firma. Blonson vs. Espo. Rafael vs. Polia. Squad vs. Esterna. E From Debs vs. Sônio. Eu tô já um pouco com medo pela From Debs aqui, porque não pode perder, mano. Se perder pra Sônio, tá lascada. É tipo, mano, e tipo assim, é muito difícil também quando você enfrenta um adversário que tecnicamente, que teoricamente, você é obrigado a vencer, né, Vic? Porque, porra, é uma pressão danada, né? É uma pressão danada. E pros caras, tipo, tá ligado? Tanto faz, tá ligado? Perder, ganhar ali, já... Não tanto faz, né? Porque eles ainda têm chance de se manter na ouro, mas, tipo assim... A pressão é muito maior. Ou eles estão desmotivados, ou eles estão com muita forma de vitória agora. É, ou eles vão vir dando a vida, ou eles vão jogar meio que, tipo, ah, já estamos zoados, vamos testar algumas combis diferentes aqui, né? Coisas nesse sentido. Mas agora sim, esses vídeos, né, a gente vai gravar, com certeza, vai ter os dois jogos da From Debs vs. Sônio. E terão mais outros dois jogos da Liga Ouro, que eu não sei quais são. Eu espero que a gente consiga gravar a Rafael contra a Polia, que vai ser jogão também, vai ser da hora. Ou Blonson e Espon, não sei. Qualquer um desses outros confrontos aqui vai ser legal, porque essas partes aqui da tabela estão bem equilibradas, né? O maior desequilíbrio tá justamente aqui, é o confronto dos desesperados, né, mano? Querendo ou não, por mais que a From Debs seja atual campeã, tá lá na penúltima posição. Então, também não tá vivendo sua melhor fase. Enfim, agora é isso. Muito obrigado, Ricadelo. Valeu, Brunão. Obrigado a todos que assistiram ao vivo. E você que tá vendo pelo YouTube, deixa o like aí, se inscreve no canal. Até o próximo Donos do Dofus. É nóis, valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.